Só de ouvir a palavra tubarão, imaginamos um terrível predador, com a boca cheia de dentes afiados, prontos para devorar banhistas distraídos. No entanto, no vídeo de hoje você vai descobrir que os tubarões não são invencíveis assim. Quer conhecer a criptonita capaz de matar um dos maiores predadores do planeta? Então fique com a gente até o final! Todo tubarão é um peixe, e ele existe há muito, muito tempo. Aproximadamente 450 milhões de anos. Para se ter uma ideia, o Homo sapiens, ou ser humano moderno, surgiu na Terra há cerca de 400 mil anos. Isso quer dizer que, quando surgimos, os tubarões já estavam nadando pelos oceanos do planeta há uma quantidade absurda de tempo. Apesar de ter surgido há muito tempo, o tubarão praticamente não mudou nada durante sua evolução. Os cientistas confirmaram isso ao comparar os fósseis de animais de centenas de milhões de anos atrás com as espécies de hoje. Essa descoberta mostra que eles já nasceram com basicamente tudo o que é preciso para sobreviver. No entanto, mais pra frente, você vai entender que isso nem sempre é o suficiente. Uma coisa que certamente ajudou a sobrevivência dos tubarões ao longo de todo esse tempo foi o seu super olfato. Essa espécie de peixe é capaz de sentir o cheiro de uma gota de sangue em 2 milhões de litros de água, mais ou menos a quantidade de água que há em uma piscina olímpica. Isso quer dizer que o tubarão é capaz de perceber uma gota de sangue a 300 metros de distância. Por vários motivos, mas por esse principalmente, é bom se certificar de não ter nenhum sangramento antes de entrar em águas desconhecidas. Os supersentidos do tubarão vão além. Eles também podem sentir os campos elétricos de outros seres vivos, como as batidas do coração de um peixe enterrado na areia. Tudo isso graças às suas ampolas de lorenzine, os buraquinhos presentes na cabeça do tubarão. Esses poros funcionam como captadores, que recebem um sinal elétrico e deixam o tubarão ciente de que há possíveis presas por perto. Eles também ajudam o animal a se guiar através do campo eletromagnético da Terra, o que é muito útil nas suas migrações pelos oceanos. O que também ajuda a se orientar é a capacidade de ver e ouvir. A visão dos tubarões tem um alcance de 2 a 3 metros de distância. Já o ouvido, além de ser responsável pelo equilíbrio, pode sentir as vibrações de um peixe se debatendo até a 600 metros de distância. O tubarão branco, por exemplo, pode até mesmo enxergar fora da água. Claro que todo esse aparato facilita na hora de localizar as suas presas, mas o seu corpo também tem habilidades importantes para a sobrevivência. As minúsculas escamas pontiagudas, que fazem a pele do tubarão parecer uma lixa, guardam células receptoras químicas que percebem mudanças de temperatura e de salinidade na água. E é agora que você vai entender por que o tubarão não é imbatível. Ao menos não todas as espécies. Provavelmente você já reparou que a grande maioria dos tubarões vivem nos oceanos. Portanto, são raros os que nadam em água doce. Em todo o planeta, poucas espécies vivem em lagos e rios, e isso acontece por conta da falta de salinidade da água doce. Acontece que a maior parte das células dos tubarões pode estourar e causar inchaço se o sal não ficar retido no corpo. O resultado? Seu corpo pode explodir, matando em poucos minutos os temidos predadores. Por conta disso, muitas espécies marinhas afundam no fundo dos lagos de água doce. No entanto, algumas espécies são capazes de armazenar sal no corpo e, de quebra, reciclá-lo para nunca ficar sem. Essa capacidade de reter sal permite que eles nadem tranquilamente por lagos e rios. Antes de descobrir quais são essas superespécies de tubarão, vim te sugerir uma atitude rápida, mas que vai fazer diferença no seu futuro. Clique no joinha, ative o sininho e se inscreva no canal. Garanto que você não vai se arrepender. Como você já sabe, são poucas as espécies de tubarão que conseguem aproveitar a calmaria da água doce, o que com certeza garante um cardápio completamente novo de refeições. Já que, ainda que algumas espécies consigam viver em água doce, os tubarões passam a maior parte do tempo no oceano. O tubarão cabeça chata já foi visto nos rios Mississippi e Amazonas, bem distante do mar. O tubarão dente-de-lança também já foi visto em rios australianos, a quilômetros do oceano. Já o cartiarinos borneenses e o tubarão de Ganges praticamente vivem em água doce. O tubarão cabeça chata e o tubarão dente-de-lança até conseguem ficar na água doce por um longo período graças à capacidade de adaptação, mas eles são mais comuns nos mares e oceanos. São três as principais espécies de tubarões de água doce. Tubarão cabeça chata O tubarão cabeça chata está no topo da cadeia alimentar das águas doces, mas ele também habita os mares. Por conseguir se desenvolver em qualquer salinidade, este é um dos tubarões mais distintos do mundo e também um dos mais ameaçadores. Já foram registrados ataques contra pessoas pelo tubarão cabeça chata, principalmente porque ele é frequentemente encontrado em locais que, a princípio, não apresentam nenhum risco. Portanto, é importante tomar cuidado, inclusive com os lagos que parecem inofensivos, já que ele é capaz de nadar milhares de quilômetros rio acima. Durante o caminho, é comum eles confundirem os nadadores com suas presas habituais, principalmente nas águas rasas onde os humanos costumam ir. Tubarão dente-de-lança O tubarão dente-de-lança é capaz de nadar em rios e no mar, e ele só é encontrado nos leitos de rios tropicais e em estuários na Oceania. Estuários são aquelas áreas de transição entre um rio e o mar, um ambiente tanto com água doce quanto com água salgada. Esse habitat é o ideal para o tubarão dente-de-lança. Para conservar energia quando está se alimentando de peixes e invertebrados, ele aproveita a força das ondas do oceano para ser levado rio acima. Uma das principais características do tubarão desta espécie é a cabeça larga, focinho achatado e os olhos pequenos. Mas não se deixe levar pelos olhos, ele ainda é extremamente ameaçador. Na mandíbula superior e inferior, o tubarão dente-de-lança tem cerca de 29 fileiras de dentes. Os dentes superiores são largos e cerrados, e os inferiores são pequenos e têm formato de lança, daí a origem do nome. Tubarão de Ganges O tubarão de Ganges é uma das espécies com maior risco de extinção do mundo, por isso é considerado raríssimo. Ele vive exclusivamente em água doce e é encontrado nos rios Brahmaputra, Mahanadi, Rugli e Ganges, na Índia, por isso o nome. Eles podem ser acinzentados ou marrons, e por conta da baixa visibilidade do seu habitat, seus olhos também são relativamente pequenos. Como esses tubarões são extremamente raros, seus dentes têm um formato específico para rasgar peixes, e não mamíferos. Por isso, é bastante improvável que eles ataquem humanos. Obrigado por assistir até aqui! Antes de ir embora, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Até a próxima!